Tão importante quanto ter uma casa bonita é ter uma casa bem cuidada, não é mesmo? Afinal de contas, isso impacta na saúde de todos. Hoje vamos trazer algumas dicas da Vital para ajudar você no combate à dengue. Pelos bairros de Foz, a coleta e o tratamento adequado de resíduos não para. Tudo isso para evitar focos de reprodução do mosquito. E claro que é fundamental que cada um faça a sua parte. Em casa, elimine água parada, verificando possíveis criadouros do mosquito, como vasos de plantas, pneus e qualquer recipiente que possa acumular água. Mantenha as caixas d'água e piscinas limpas e tampadas. E fique de olho nos dias da coleta seletiva para fazer o descarte correto. Juntos podemos vencer a dengue, vital, rede e massa e você juntos por uma cidade mais bonita e protegida.